E aí simmers, tudo bem com vocês? Aqui em Fallout Raph, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é o vídeo utilizando a nova coleção, o novo pacote de jogo The Sims 4 Jornada para Batoom. Que é um pacote que deu polêmica, deu o que falar, muita gente não gostou, inclusive eu não gostei do tema e da forma como esse pacote veio ao mundo. Mas eu não tenho mais o que fazer, não pode retirar do mercado o pacote que está custando mais caro ainda que o normal e que eu já previa que isso poderia acontecer, porque The Sims é mercenário. E um pacote focado em Star Wars, uma franquia muito conhecida na cultura pop, muito influente, com certeza viria mais caro sim, não sei até quando, não sei se vai ficar assim até ou é só no lançamento mesmo que está mais caro, está R$99,00 se não me engano. E é isso, trouxe essa construção para vocês, porque eu tinha que trazer sobre esse pacote aqui no canal de alguma forma e eu achei que foi até divertido fazer essa construção, tenho que confessar para vocês. Mas isso a gente vai conversando ao longo do vídeo, tá bom? Então, se você gosta de Star Wars, se você não gosta de Star Wars, dá o like aqui no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal que sempre tem vídeo novo por aqui, três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, caso eu não esteja doente ou sem ideia de vídeo, né? Aí realmente não vai ter, mas o resto vai ter sim. Então, acho que é isso, comenta aqui embaixo o que eu posso fazer com esse pacote, porque eu sinceramente não faço ideia. Eu até tinha uma ideia na minha cabeça, mas não sei se eu vou conseguir fazer, mas é isso mesmo que vocês estão vendo aqui, tá? E se vocês viram no título aqui dessa construção, essa é uma casa meio que de um sim contrabandista, meio que mecânico, de nave, né? Então, é uma coisa que tem na franquia de Star Wars, que são os mercenários. Mercenário não, essa não é uma casa de um mercenário, essa é a casa de um mecânico que conserta a nave. É basicamente isso, aquele cara que compra peça, compra naves roubadas, compra peças roubadas também e vende muito mais caro. E por isso a casa dele é desse jeito, meio grande assim. Então, eu espero que vocês entendam essa historinha aqui que eu criei para essa construção, tá bom? Eu tive que criar essa história, gente, porque senão não dá para construir nada. É esse pacote de jogo, se a gente não criar uma historinha para construção, nem que seja pouca, assim, só para o morador da casa, não tem como construir, porque a gente fica perdido. Não sabe o que fazer com esse tanto de objeto doido que tem aqui. E se você não assistiu nenhum filme, nenhum desenho, nenhuma série sobre Star Wars, e você vai construir uma coisa do zero com esse pacote, pode ser que você fique um pouco confuso do que fazer de construção para o seu jogo. Pelo menos confuso no sentido que eu digo de tentar fazer uma coisa inspirada em Star Wars, tá? Você pode construir qualquer coisa extremamente industrial, mas abandonada, apocalíptica, abandonada de chão, alguma coisa assim. Você pode construir de boa, mas se você quer fazer uma coisa mais um pouco relacionada a Star Wars, como foi o meu caso, você precisa ter assistido alguma coisa ou saber um pouco do mundo para poder fazer alguma coisa interessante. Entendem? Então esse foi o meu caso, eu já assisti todos os filmes, assisti a série do Mandaloriano, que vai sair segunda temporada, inclusive agora em outubro, e eu não sou um fã assíduo de Star Wars, mas eu confesso que no final das contas eu não sei lá, né? Eu só não entendo como foi o fenômeno que foi. Alguém me explica, alguém que é muito fã de Star Wars, me explica por que que essa série é tão amada. Me explica, alguém me explica, por favor, porque eu não sei. Eu sei que foi muito revolucionária, fez a história, mudou a cultura pop, trouxe novas tecnologias, novos aprimoramentos para a indústria do cinema, eu sei de tudo isso, mas eu quero saber realmente por que é tão amada e tão boa assim, tá? Porque eu não sei se eu achei tão boa assim, tem algumas coisas dos filmes, são bem toscos, os filmes são bem toscos, assim, não no sentido de efeitos visuais ou qualquer coisa parecida, porque eu não ligo muito, já que alguns filmes são bem antigos e aí eu assisto já sabendo, então isso não me incomoda, mas eu quero saber de vocês, fãs de Star Wars, porque essa franquia é tão amada assim, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Então aí, como vocês estão vendo, eu fiz a estrutura da casa principal, fiz uma elevaçãozinha ali para colocar a nave, né, que o dono dessa casa utiliza ou vende ou rouba ou alguma coisa assim, então acho que ficou bem legal e eu gostei dessa construção, como eu estava dizendo para vocês, eu gostei de fazer ela, eu achei interessante, divertido fazer essa construção, porque é uma coisa muito aleatória, gente, uma coisa extremamente aleatória, extremamente específica, então acho que fazer essa construção para vocês me deu mais um frescor, sabe, de coisa nova no jogo, mesmo que eu não queria esse pacote, mas me trouxe um frescor de coisa que eu não fazia há muito tempo e me desenjoou um pouco, né, de fazer a construção, porque a gente sempre faz as mesmas construções, os mesmos objetos e agora veio esses objetos extremamente malucos e doidos e não The Sims, então acho que foi uma experiência divertida fazer essa construção sim, tá bom? E deixando mais uma vez claro que eu não queria esses pacotes, tá, queria fazenda sim, queria fazenda, 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 não vou sossegar, enquanto eu não disser isso para todo mundo que eu queria fazenda, mas enfim, fazenda não vai vir agora, não vai vir esse ano, né, aí ele já disse que não vai vir fazendas, não vai vir carro, não vai vir beliche esse ano, e na próxima expansão que vai ser anunciada aí em breve, dizendo eles, então a gente fica com o Star Wars mesmo por enquanto, então coloquei algumas bandeirinhas aí, porque, gente, a pessoa que mora nessa casa, o dono dessa casa, ele não tem partido político, digamos assim, né, dentro de Star Wars, ele nem é do bem e nem é do mal, ele é simplesmente um cara que é mecânico e que compra peças roubadas por acaso, porque é mais barato, e daí ele vende mais caro, porque ele quer sobreviver, mas ele não é do bem nem do mal, ele é só, tá lá, ele só vive nesse mundo, sabe? Então eu achei interessante trazer essa casa de início, porque é uma coisa menos polarizada, digamos assim, tá? Mas se vocês querem construções específicas de cada módulo, eu provavelmente vou fazer uma casa boa, digamos assim, e uma casa para os maus. Então, essa aqui é a neutra, vai ter a boa e vai ter a má, tá bom? Eu acho que eu vou conseguir fazer, se eu não conseguir, olha, esqueçam que eu disse isso no vídeo, tá bom? Deixa eu ver o que mais, já estou fazendo, coloquei algumas pedras, coloquei, gente, bastante plantinha aí, tá? Porque eu achei que foi bonitinho com as plantas, e eu acho que se tivesse muito desertão, assim, acho que ia ficar muito, muito seco, muito deserto. Então eu acabei colocando bastante plantinhas, mas eu confesso que depois, quando eu terminei a construção, eu acabei tirando algumas plantas, que eu achei que estava demais, e acabei tirando para ficar uma coisa mais neutrina, tá bom? Então quando vocês baixarem essa construção aqui, vai estar no link aqui embaixo, vocês vão poder ver as modificações que eu fiz aqui no jardim, mas foram bem poucos, tá? Aí nessa frente eu fiz esse bangalôzinho aí, esse negócio aí na frente, já é como se fosse a garagem do alien, da pessoa que mora aqui nessa casa, tá bom? Então aí na frente é como se fosse a garagem, mais tarde eu vou estar colocando um negócio que vocês vão ver, então eu vou falar mais tarde só, tá? Então, gente, nesse pacote de jogo, veio bastante tranqueira, tá? De decoração, bastante mesmo, tranqueira de decoração metálica, de peças quebradas, de coisas assim, sabe? Então veio bastante coisa disso, e eu tentei aproveitar bastante aqui nessa construção, justamente por se tratar de um mecânico, e que ele vai ter muitas peças na casa dele, provavelmente, né? Para consertar a nave, coisas que ele comprou, alguma coisa parecida com isso, então, para quem assistiu o Mandaloriano, né? Que é a série do Disney+, aparecem lá os mecânicos, assim, que consertam muitas coisas, então eu me inspirei mais ou menos nessa vibe aí, tá bom? Para fazer esta construçãozinha para vocês, e eu confesso que fazer essa torre, eu fiz, será as cegas. Peguei umas referências no Pinterest, assim, de como fazer, então tinha telhado redondo, paredes redondas, né? Algumas tinham paredes quadradas, mas ainda assim, eram meio arredondadas nas pontas, então, fazer essa torrezinha aí, foi um pouco complicado, então aí na frente, eu coloquei algumas pedras, porque eu queria que ficasse uma coisa mais fechadinha, não tão aberta na parte da frente, então eu acabei colocando várias pedrinhas aí do debug, e nessa construção, eu usei bastante o debug, para colocar várias peças quebradas, essas pedras, então gente, essas plantinhas aí, que estão bem na frente, sabe? No meio das pedras, eu acabei tirando no final, e deixando só os cactos para vocês, tá bom? Então a gente vai agora, para a parte interna dessa casa, que é uma parte pequena até, não é uma parte muito grande, porque a torre era bem pequena, né? Então, mas é uma casa funcional, tá? Ela tem tudo que um sim precisa, e eu espero que vocês gostem dessa casinha também. Eu não sei se vocês viram, mas as transições aqui, entre alguns pontos do vídeo, estão meio diferentes, assim, para simular um pouco, a transição que tem nos filmes de Star Wars, que é uma coisa passada para o lado, assim, até quando você vai jogar o pacote, quando o The Sims vai, realmente entrar no tema do pacote, ele muda a transição, né? Então eu acabei achando interessante, colocando isso aqui no vídeo, para dar um toquezinho especial, para essa construção, né? que é um tema tão diferente, assim, para o The Sims. Acho que um vídeo aqui do canal é diferente também, ia ser legal para marcar esse vídeo. Aí eu comecei fazendo a cozinha, coloquei o chão de pedra, o papel de parede, do tamanho do pacote, então eu usei bastante coisas desse pacote, gente. O básico que eu consegui usar dentro desse tema, dessa construção, eu usei, tá? Eu não me ative a fazer só com o jogo base, e a coleção e o pacote de jogo, porque, não sei, mas eu acho que não tem tantos objetos, assim, de pacotes diferentes, tá? Se tem, é... Ah, não sei, gente. Se tem, é muita planta, que eu coloquei lá fora, né, de outros pacotes, e pedras, e, eu acho que na parte de cima, do quarto e do banheiro, talvez seja a parte que mais tem objetos, não do pacote, tá bom? Então é só vocês substituírem, caso vocês não tenham, e eu não sei se você vai estar tendo esse pacote aqui no seu jogo ainda, porque, como eu disse, ele tá um pouco mais caro, mas eu espero que vocês gostem de assistir essa construção, e se você não viu ainda, o último vídeo do canal, é o vídeo que eu fiz, em parceria com vários outros youtubers, tá bom? Que é o Brasil Simmer Collab, então, vão nesse último vídeo, pra vocês verem a construção que eu fiz, que é... que o projeto é a construção do Brasil, que tem no Brasil, então, vocês podem ver o que eu fiz lá nesse vídeo, e conhece também outros criadores de conteúdo, tá bom? Agora a gente tá no segundo andar da casa, que vai ficar o banheiro e o quarto, então, é tudo bem pequeno, assim, porque, como eu disse, o formato da torre, é um formato assim, meio difícil de trabalhar, então, acho que é isso, mas ficou tudo bem bom, acho que não ficou nada fora, assim, do tom, pelo menos, não do tom dessa construção, então, eu achei tudo bem harmônicozinho, e, como eu disse pra vocês, esse é um pacote extremamente específico, então, se você tá pensando em comprar esse pacote, tenha ciência, de que ele é um pacote extremamente específico, pra alguns tipos de construção, tipo, abandonada, tipo, sucateada, tipo, lixão, tipo, construção industrial, extremamente industrial, pra algumas coisas só, tá? Então, tem várias ferragens, isso torna levemente industrial também, e pra construções que envolvem Star Wars, tá? Então, se você é um grande fã de Star Wars, considere, ainda assim, comprar outros pacotes, tá? É, enfim, tô fazendo agora a minha oficinazinha aí, eu coloquei só algumas janelas, coloquei também aquela máquina de criar robô, sabe? Que eu acho que é uma coisa que lembra um pouco Star Wars, e o vídeo tá chegando no final, eu espero que vocês tenham gostado dessa construção, e não esqueça do like, se inscreve no canal, tchau! 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 Tchau!